Boa noite, maravilha. É muito boa a gente ouvir uma palavra que nos edifica, né? Porque muitas das vezes a gente se deixa ser dominado pelas migalhas. Migalhas dos sentimentos, migalhas da atenção, migalhas dos prazeres, migalhas de ficar mendigando a atenção de A, B, C, enfim. Deixa ajeitar os cachos, as madeixas. E a gente esquece um grande detalhe, mais importante. A gente não precisa de migalhas. A gente não precisa ficar na dependência de A, B, C e por aí vai. Beltrano, cicrano e por aí vai. Não. Nós respiramos singularmente. O meu respirar não impede do oxigênio chegar aos seus pulmões, mesmo que estejamos até dentro de uma sala, dentro de um elevador, dentro de um carro fechado. Deus deu esse direito pra gente respirar e não há quem possa impedir. E quando há esse impedimento, a pessoa falece. Mas o mais importante é a palavra de hoje, que é não vivermos de migalhas. É uma palavra sábia, uma palavra que os céus se abriram, as portas foram abertas, as janelas foram abertas e uma grande revelação foi exposta para essa noite maravilhosa. Então, não dependa de A, B, C, Beltrano, cicrano, fulano, para ser feliz, para viver feliz. Primeiro você tem que ser feliz consigo mesmo, para fazer os terceiros felizes. E assim a gente segue uma caminhada abrangente, com vitória e com vigor. E beijão, tchau, tchau, boa noite a todos. Forte! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.